Reavivados por sua palavra, o comentário que oferece a você uma síntese do capítulo de leitura da Bíblia para este dia. Apresentação, Pastor Valdeci Júnior. E aí amigo ouvinte, tudo bem com você? Você já leu Juízes 17 hoje? Tirou boas lições desse capítulo ou ainda não? Eu estava lendo um texto aqui de Justo Morales no qual ele chama a atenção do leitor para o fato de que apesar de que na maioria das Bíblias aqui em Juízes 17 haja algum título que relacione a história a uma possível idolatria do homem chamado Mica, na realidade o texto bíblico de hoje é um reflexo da idolatria não apenas de um homem só, mas de todo o povo de Israel naquele contexto. De acordo com Morales, o que é notável nessa história é o modo absurdo como os personagens acham que não estão fazendo nada de errado. O ídolo no centro desta falsa adoração é dedicado ao Senhor, pensa bem. E mais, o santuário do culto ilegítimo que Mica estabelece está localizado na região montanhosa de Efraim, a mesma região em que o santuário legítimo em Siló está localizado. Até mesmo o levita na história parece não saber, ou não se importar, não sei, que a criação de um centro ilegítimo de adoração com imagens de escultura é um problema e ele está muito feliz em ir em frente com isso. Ao empregar um verdadeiro levita, Mica considera que seu santuário não é apenas legítimo, mas seria agradável ao Senhor. Você vai ver, amigo ouvinte, que esses atos pecaminosos de Mica vão trazer sérias consequências para a nação de Israel nas próximas gerações depois dele. Cuidado, cuidado com suas ações, amigo, porque mesmo parecendo certas, se forem erradas, poderão amaldiçoar outros além de você, tá certo? Leia Juízes capítulo 17 e amanhã a gente se fala novamente, se Deus quiser. Grande abraço! Você ouviu Reavivados por Sua Palavra, com o pastor Valdeci Júnior.